Vem pra frente, mamãe. Vem pra cá, mamãe. Vem pra frente, mamãe. Bora filmar pras meninas? Oi, galera! Oi, galera! Hoje eu vim trazer a tag, meu bichinho de estimação. Só que meu bichinho de estimação não fica quieto. E são algumas perguntinhas falando sobre bichinho de estimação. São 8 perguntas. Oi, bebê! Diga o que foi. Primeiro, qual o nome do seu bichinho? Vem a casa, sabe aqui? Pra quem não acompanha no Insta, não sabe, aqui é o Baby Folks. E a minha calapsita linda. Muito fofa. Como você o adquiriu? Então, eu e o Gui, a gente tava querendo ter um bichinho de estimação há um tempo. E aí a gente decidiu pegar uma calapsita pra gente. Porque o pássaro, ele é mais independente. Tirando o Folks, né? Que Folks é extremamente... Folks. Foca, Folks. Ele é extremamente dependente da gente. E as luzes estão incomodando um pouquinho em ele. E ele voa. Então, eu vou continuar falando sobre ele. Deixa ele lá quietinho. E... Vem cá, bebê. Vem cá, mamãe. Sobe aqui. Ele voa e fica com medo. Qual a raça dele? É uma calapsita, assim na mão. Que é a calapsita canela. Só que ele é um bebê ainda. Então, ele não tá, tipo, escura do jeito que ele deveria ser. Ele vai ficar cinzinha. Mais pra frente. Qual a idade dele? A gente comprou. O moço vendeu como se ele fosse, tipo, de um mês e meio. Mas não. Ele tem uns três meses pelo tamanho, pelo desenvolvimento. Pela inteligência e tudo mais. E eu comprei ele a risco. Só que depois eu vou fazer um vídeo explicando como foi que eu fiz pra amassar ele em dois dias. Então, em dois dias ele virou esse baby fofo que tá aqui se sacudindo. O que ele faz de engraçado e fofo? Então, Folks, sobe. Tipo isso. Ele não gosta de esmalte colorido. Vem cá. Cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Ele não tá afim de dar beijo porque eu tô de batom. Quando eu tô de batom ele não dá beijo na mamãe. Cadê o beijo da mamãe? Ele não dá beijo quando eu tô de batom. Ele também tem um brinquedinho. Cadê o brinquedinho dele? Que é de metal. O Calopista gosta de tudo que é de metal. E ele pega o brinquedinho. Só que não vai dar pra mostrar porque não tô em uma mesa. Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Eita! Caiu no chão? Olha. Folks, cadê o brinquedinho? Cadê? Pega o brinquedinho. Pega o brinquedinho. Eeeh, pegou o brinquedinho. Pega o brinquedinho. E ele também pede pra sair. Porque toda vez que o Calopista imita o som que as pessoas fazem. Toda vez que eu tiro ele da gaiola, eu falo, quer sair, Folks? Quer sair? Aí hoje ele tava, quer sair? Quer sair? Quer sair? Quer sair? Perguntando se ele queria sair. Só que ele queria sair. Ele pede pra sair da gaiola. E ele também faz fio-fio e rá-rá-rá. Só que só quando ele tá afim. E ela tá meio que... Ele tá meio agoniado por causa das blusas. Então eu deixei ele solto. Com as manias dele, ele tem essa mania de gritar no meu ouvido. Ele se sacode muito e se espreguiça muito. Ele come o tempo todo. E eu tenho que sempre tá com o picho do lado. Pra ver se ele quer comer. Quer comer, Folks? Quer comer? Ele também tem mania de blistar anel. Quer ver? Tipo isso. E ele tem mania também de ficar no meu ombro. E ficar fazendo... Com bico. Que é pra quando ele vai cochilar. Quando ele tá meio cansado, ele faz isso com bico. Ele fica... Rangendo o pico. O que de estranho ele gosta é de brincar. De tudo que seja de metal. Ele gosta de brincar com tudo que seja de metal. Por ser uma ave. Todo mundo fala, ave não brinca. Brinca sim, brinca muito. Ele... Assim, tipo, eu juntei dois brinquedos. Cadê o brinquedinho, Folks? Onde foi que a mamãe botou o brinquedinho? Não sei. Aquele brinquedinho que eu tava brincando com ele são duas coisas. É um feste de uma pulseira que ele gostava muito. E eu acabei desmanchando. E um... Uma daquelas correntinhas redondinhas que vem em pin drive. Que eu acabei juntando os dois. Ó, eu vou deixar ele solto porque ele prefere. E... E ele gosta de brincar com isso. E tipo, é uma coisa tão sem graça. Mas ele adora. Não é falco? O que ele não gosta é que faça com ele. Vem cá, pra mamãe mostrar. Vem cá. Mamãe vai mostrar. Ele não gosta que você venha pelas costas dele. Comigo ele... Tudo bem. Mas qualquer outra pessoa, ele não deixa que você pegue nas costas. Ele não deixa que você abra a asa. Aqui, ó. Ele me pica com força. Ele não gosta que pegue no rabo. Só que eu... Ele não liga. Que eu faço nada disso. Tipo, pegar nas costas, pegar no rabo. Mas minha mãe... Qualquer outra pessoa que for fazer isso. Minha mãe não chega muito perto. Minha mãe não é muito chegada a lixo. Mas qualquer pessoa que chegar pelas costas dele, ele vai ficar com muita força. Tipo, deixar cicatriz, como ele já deixou quando ele era alisco. Só que comigo ele deixa eu fazer tudo. Ó. Aqui, ó. Pegando as costas mesmo, ele não liga mais. E é isso. Essa é a tag animais. Eu vou gravar um vídeo apartado, pra quem se interessa, por calopsita. Falando como foi que eu fiz pra mansa falques. Não é falques. Não é falques. Que ele chegou muito alisco. Muito bicho do mato. Muito bicho do mato, mãe. Muito alisco. Muito brigão. E agora ele é ótimo comigo. Ele sabe identificar mamãe ou papai. Quando ele ouve barulho de chave, ele acha que é o Gui chegando. Ele... Tá imuda de pena. Ele sabe quando é o Gui chegando. Ele tá agora sem penachinho. Mas ele tem um penachinho bonitinho. Que ainda não cresceu. Porque ele é um baby. Ele é um baby. Você é baby fox? É maravilhoso ter um pássaro. Todo mundo fala. Ah, pássaro só fica na gaiola. Se você quiser. Ele fica na gaiola. Fox interage muito. Faz muita companhia. Vem com a mamãe. Sobe. Sobe com a mamãe. Diga tchau pras meninas. Então essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado do meu baby fox. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma